Eita maravilha! E me despreza, eu não quero saber Eu danço diante da presença de Deus Porque meu coração é igual ao seu Vem comigo, nada glória, seu gêmeo de Jeová! Mas se lá da janela a migal me vê E me despreza, eu não quero saber Eu danço diante da presença de Deus Porque meu coração é igual ao seu Mas se lá da janela a migal me vê E me despreza, eu não quero saber Eu danço diante da presença de Deus Porque meu coração é igual ao seu Eu me alegro diante da presença de Deus Eu alegro diante da presença de Deus Porque meu coração é igual ao seu Vai lá pra janela, quer me ver passar Só que me despreza quando eu dou lugar Diante da presença de Deus eu sou assim Porque antes do teu pai Deus escolheu a mim E tal Israel me viu crescer Eu não vou mudar por causa de você Mas eu danço diante da presença de Deus Eu danço diante da presença de Deus Me alegro diante da presença de Deus Porque meu coração é igual ao seu Vai lá pra janela, quer me ver passar Só que me despreza quando eu dou lugar Diante da presença de Deus eu sou assim Porque antes do teu pai Deus escolheu a mim Miguel e Jael me viu crescer Eu não vou mudar por causa de você Oi da presença de Deus Oi da presença de Deus Me alegro diante da presença de Deus Porque meu coração é igual ao seu Eu me alegro diante da presença de Deus É da presença de Deus Diante da presença de Deus eu sou assim Porque antes do teu pai Deus escolheu a mim E tal Israel me viu crescer Eu não vou mudar por causa de você Mas eu danço diante da... Eu danço, eu danço, eu danço, eu danço, eu danço Eu danço diante da presença de Deus Porque meu coração é igual ao seu Eu me alegro diante da presença de Deus Para que me dá assim, para que me dá Eu me alegro diante da presença de Deus Porque meu coração é igual ao seu Eu me alegro diante da presença de Deus Porque meu coração é igual ao seu Eu me alegro diante da presença de Deus Porque meu coração é igual ao seu Eu me alegro diante da presença de Deus